Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Nesse vídeo eu quero partilhar com vocês a receita desse danoninho caseiro para fazer aí para a criançada. Super fácil e rápida de fazer. Então a gente vai precisar de um iogurte natural, um leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e um pacotinho de suco sabor morango da marca Tang ou Clyde. E eu guardei esses potinhos de iogurte para essa receita, mas você pode colocar em qualquer potinho, inclusive em refratário grande. A gente começa então colocando os ingredientes no liquidificador, o iogurte, o leite condensado, o creme de leite e por último o suco. E aí é só bater no liquidificador por uns bons minutos, uns 4 ou 5 minutos, bater bem até ele engrossar. Passados os 5 minutinhos batendo, deixa descansar um pouquinho enquanto você prepara os pratinhos para servir e ele vai ficar nessa consistência aí, ó. Bem cremoso. E aí é só colocar no pote de servir e levar para gelar, porque ele vai engrossar mais e vai criar aqueles furinhos, aquela textura bem de iogurte mesmo. Agora é só servir nos potinhos ou no refratário e levar para gelar. O legal dessa receita é que até as crianças podem fazer, porque não vai ao fogo, é só misturar os ingredientes e gelar. E rende bastante, para mim aqui rendeu 7 potinhos desses, desse tipo danoninho grande e mais um potinho de sobremesa. Então você pode usar, inclusive, para complementar receitas, fazer uma torta de bolacha, mas eu acho que como danoninho fica assim, ó, maravilhoso. Vale super a pena fazer. E aí, depois de bem geladinho, a consistência dele fica assim, ó, bem firme, cheia de furinhos, como se fosse mesmo um danoninho. E agora me diz, qual criança grande que não vai gostar dessa receita, hein? Porque as pequenas eu tenho certeza que vão amar. E é uma dica ótima aí para o dia das crianças, para você fazer junto com a sua criança aí de casa. Então por hoje era isso, um beijo para vocês, até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! Tchau!